Olá, eu sou Fábio Espírito Santo, eu fui aluno da primeira turma da Engenharia Agrícola e Ambiental da Univasf, cujas aulas iniciaram em outubro de 2004, já tem um tempo razoável, e eu tive a felicidade de ser um dos primeiros orientados e bolsistas do professor José Alves. A nossa parceria de sucesso iniciou em 2005, enquanto eu ainda era aluno da disciplina de botânica, e finalizou em 2009, com a minha formatura. As minhas atividades, enquanto bolsista, enquanto estagiário, enquanto aspirante de pesquisador, iniciaram no Laboratório de Botânica e Conservação da Biodiversidade. Foi quando o professor José Alves começou a pensar e conceber o Agavasf, e depois no Centro de Referência para a Recuperação de Áreas Degradadas. Nesses cinco anos de orientação e de parceria e de amizade, nós passamos por momentos de plena alegria, momentos de muita dificuldade e momentos de muito crescimento, tanto pessoal quanto profissional. Falar do Agavasf hoje, que completa 15 anos, é falar da minha trajetória, e me faz lembrar de momentos muito importantes na minha vida. Nós não tínhamos recursos financeiros, a universidade sequer tinha carro para que a gente fizesse nossas coletas de campo. As plantas, por exemplo, após coletadas e prensadas, a gente colocava para secar o sol, porque nós não tínhamos sequer uma estufa. Eu tenho muito orgulho e muita alegria de ter feito parte dessa história. Desejo vida longa ao Agavasf e agradeço ao professor José Alves pela parceria, pela orientação, pela amizade, e a todas as demais pessoas que passaram por mim e que contribuíram para a minha formação, tanto pessoal quanto profissional. Abraço a todos e até breve. Oi, eu sou Marcieli Macego, sou formada em Biologia, tenho mestrado em Botânica e atualmente sou professora na Rede Estadual de Ensino em Pernambuco. O Herbaro Agavasf também fez parte da minha trajetória de vida e da minha formação profissional. Então, eu fico feliz de poder estar aqui e compartilhar com vocês um pouquinho do que eu vivenciei no início dessa história. Então, o ano era 2007, eu estava chegando na universidade para começar o meu projeto de iniciação científica que estava bem relacionado ao Herbaro. Eu lembro que nesse tempo o Herbaro fazia parte do laboratório de botânica no campus da Univácio em Juazeiro, aquele campus que fica na saída para Sobradinho. Então, era bem distante, era bem difícil o acesso e às vezes a gente precisava brigar com o motorista da Joalina para conseguir chegar até lá. Mas o mais importante é que a gente conseguia chegar e conseguia desenvolver bem o trabalho. E nessa época, o banco de dados era uma planilha em Excel, onde eu lembro até hoje de Alves pedindo para a gente não fazer alteração nessa planilha, não fazer inserção de exemplares para não causar uma confusão danada na numeração dos exemplares. E depois disso, eu lembro que a gente mudou para a Univácio e Campos Novos, ali no Country Club, onde o Herbaro, no laboratório de botânica, ganhou a sua primeira salinha pequenininha, mas que já era uma demonstração em que o Herbaro estava começando a ganhar o seu espaço. E a partir dali, eu lembro que tudo só começou a crescer. Foram chegando novos profissionais, novos alunos, as expedições de campo foram aumentando. São tantas histórias, tantas lembranças. Lembro também da inauguração do CRAD, onde o Herbaro ganhou um espaço mais amplo e foram chegando mais profissionais, mais alunos e mais expedições de campo aconteceram, que possibilitou o crescimento dessa coleção para que ela pudesse se tornar o que ela é hoje. Um importante registro da nossa flora da Caatinga e que faz parte da vida e da história de tantas pessoas que por aí já passaram e ainda vão passar. Então, eu só posso dizer que o Herbaro foi muito importante na minha formação pessoal e profissional. Hoje, eu procuro desenvolver nos meus pequenos um olhar mais sensível com relação à importância das coleções biológicas, à importância da ciência em geral para as nossas vidas, tentando também despertar o amor deles para o meio ambiente e para as questões ambientais. Então, eu hoje parabenizo o Herbaro Agavasco pelos seus 15 anos de história e deixo aqui os meus votos de que esse Herbaro possa continuar crescendo e fazendo parte da vida e da história de tantas pessoas que por aí já passaram e que ainda vão passar. Então, parabéns à Gavasco e o meu muito obrigada. Estou passando aqui para desejar os 15 anos do Herbaro Agavasco, no qual eu fiz parte. E é com imenso prazer de falar sobre o Agavasco, que passei mais ou menos 18 anos trabalhando lá com o curador José Alves, no qual eu considero o meu mentor e não poderia deixar passar em branco de homenagear esses 15 anos que foram muito importantes na região. Valeu, um abraço. Hoje, relembrando aqui a história aí no Crade e no Herbaro, vim mostrar aqui para vocês uma tabebuia aura que eu recebi do professor José Alves no dia 15 de agosto de 2009. Olha só o tamanho dela já, ó. Ela é talvez uma das maiores árvores que eu tenho aqui na roça. junto com outras plantas que eu plantei, né? Tem um jatobá, um angico, uma ceiba. E aqui são todas as árvores que eu peguei aí com o pessoal. Muita alegria e sombra, né? Que elas fazem. Aí minha singela homenagem ao pessoal do Agavasco. Bom, eu recebi um pedido de uma filha científica e pedido de filha científica a gente nunca nega, né? Então, ela ainda entrou em contato comigo, me contando, me lembrando que por esses dias o Herbaro da Universidade Federal do Vale do São Francisco, o Agavasco, completa 15 anos e pediu para que eu gravasse uma mensagem para que ela pudesse transmitir a mensagem para o José Alves, que é o curador do Herbaro e um grande amigo meu, a quem eu devo grande parte da minha formação profissional. Desses 15 anos do Herbaro, alguns anos eu tive a sorte e o prazer de poder estar no Herbaro, trabalhando no Herbaro, contribuindo com as coletas, com as coleções, principalmente da família Cactácea, que é a família que eu trabalho, mais especificamente, né? E para mim foi uma felicidade muito grande poder estar aí na Univasf entre os anos de 2010, 2011, 2012 e um pouquinho de 2013 também e aprender tudo o que eu aprendi com o José Alves e poder levar isso para a minha universidade atual, na Universidade Federal de Sergipe, as disciplinas que eu dou aula de botânica, de botânica sistemática, enfim. A ideia é ainda, quem sabe, um dia poder visitar o Herbaro, o Agavasco com os alunos da UFES para que eles conheçam a coleção e o preciosismo que tanto os realvis como todo mundo que trabalha no Herbaro cuida dessa coleção biológica. Então eu desejo que o Herbaro tenha muitos anos de vida, que a coleção aumente cada vez mais e eu já sei que é uma coleção representativa, né? Uma coleção bastante importante para diversas famílias e eu espero que essa importância só aumente a partir de agora e que esse Herbaro que já é conhecido nacionalmente e internacionalmente, tanto pela flora do São Francisco, quanto por todas as outras coletas já feitas, eu espero que isso só aumente. E é isso. Infelizmente, por conta da pandemia, não sei se vai rolar festa, mas não vou poder estar aí em Petrolina para comemorar, mas eu espero que assim que essa confusão passe eu possa voltar a Petrolina, voltar a Univast, voltar ao Crade, que ainda para mim é como se fosse a minha casa. Então é isso. Parabéns ao Herbaro, um grande abraço para o Zé Alves e eu estou aqui à disposição em Sergipe para poder contribuir com vocês sempre que vocês precisarem. Para mim é sempre uma felicidade recebê-los aqui, como já aconteceu algumas vezes, e poder coletar com vocês no Parque Nacional da Serra Itabaiana, outras áreas de Sergipe. Então é isso. Estou sempre à disposição de vocês. Sucesso. Se tiver festa, come um pedaço de bolo por mim. E é isso aí. Um grande abraço. Valeu. Olá, minha gente. Meu nome é Jéssica. Eu sou estudante de Ciências Biológicas da Univast. Fui estagiária do Crade, trabalhei no Agavast por um período e estou passando aqui hoje para falar justamente disso, da importância deste espaço que vai fazer 15 anos e que contém uma importância enorme para o ensino, para a pesquisa e para a extensão da nossa universidade. O Agavast, ele contém, ele guarda um acervo que agora está chegando quase a 24 mil coletas da nossa biodiversidade, principalmente daqui do semiárido, das flórias, das nossas catingas. E esse trabalho é um trabalho, um esforço coletivo, de muitas mãos, principalmente do professor José Alves, que faz um trabalho muito técnico, um trabalho muito cuidadoso. E tudo isso é muito importante para a nossa trajetória, para a nossa ciência. Então, parabenizar toda essa equipe, parabenizar esse esforço que é nosso, que é coletivo, que eu pude contribuir também e desejar vida longa ao Agavast, a pesquisa, o ensino, a extensão e a contribuição desse instrumento para eles no nosso território. Um beijo! Olá a todas e todos, eu me chamo Carla, sou estudante de Ciências Biológicas da Univasf. E durante dois anos eu tive a oportunidade de estagiar no CRAD, né, ir lá conhecer o herbário, o Agavast. E estou passando aqui para comemorar, né, a gente tem muito motivo para comemorar esses 15 anos de existência e resistência, né, do CRAD, do herbário, e dizer que ele, que ter estado no CRAD durante esse tempo foi muito importante para a minha formação, para a minha formação acadêmica, para a minha formação social também. Então, deixando aqui o meu carinho, o meu muito obrigado e um abraço muito carinhoso para todos e todas que ajudam a construir o CRAD. Aprendi, nos conhecimentos tradicionais e populares, que o embuzeiro que não leva a pedrada não dá fruto de jeito nenhum. Então, é preciso caminhar muito nessa história de vida e nessas caatingas, nesse semiárido, para a gente entender também que não é só um ditado popular, né. A verdade é de que um embuzeiro que não dá fruto não leva a pedrada. O bode não come, não faz nada, até sobrevive. Mas, professor José Alves, eu quero que o senhor saiba que a sua ação é como uma planta que lança suas sementes para todos os lugares do mundo. O senhor um dia não vai estar mais aqui, mas suas sementes vão continuar germinando para sempre, tenha certeza disso. O senhor sabe, mais que ninguém, de que o nosso trabalho não é sobre estar aqui. O senhor sabe que o nosso trabalho é muito mais do que uma ação meramente ecológica e biológica. É um trabalho espiritual, com cunho ecológico, biológico e humano e por aí vai. É nessa visão holística que eu vim agradecer e parabenizar pelo trabalho que o senhor vem desempenhando durante todos esses anos, desde a graduação que a gente sabe, até os dias de hoje. Entre trancos e barrancos, entre desafios e entre a construção de uma identidade que cada vez mais se transforma e transforma os que estão ao seu redor. Eu preciso lembrar o senhor, ensinar é a arte de provocar sempre. Não significa que os estudantes vão ser sempre provocados, mas a gente tem que continuar sempre provocando. Obrigado por tudo, obrigado por mudar este presente, pelo semiárido nordestino, poder dizer que tem um herbário deste porte, como fundador deste porte, não só para a gente, mas para todo mundo. Muito obrigado, professor, com todo o carinho, do seu antigo ex-aluno, mas ainda amigo José Everton. Médico, mas sempre, sempre amante das plantas, porque eu entendo que é aí onde a vida acontece, é aí onde a gente pode realmente fazer, na minha área, a medicina de fato, no encontro para as pessoas, através de tudo, das plantas, dos bichos e da espiritualidade. Um grande abraço, professor! Olá, pessoal, sou o professor Jackson Guedes, do Colegiado de Farmácia, e também sou coordenador do Núcleo de Estudos e Pesquisas de Plantas Medicinais aqui da Univásio. Estou passando para parabenizar toda a equipe do Agavásio pelos seus 15 anos, parabenizar o professor José Alves por todo o trabalho que ele tem feito à frente do herbário e agradecer principalmente pela parceria que nós temos tido aí por todo esse período, a contribuição que vocês têm dado para o estudo de plantas do Bioma Caatinga e a contribuição com o nosso grupo de pesquisa, com o nosso trabalho, que vocês nos ajudam, nos auxiliam em uma etapa muito importante, que é a parte da identificação botânica das espécies, a catalogação, o depósito no herbário, porque sem essa etapa fundamental, todo o trabalho que nós fazemos aqui na química e na farmacologia se tornaria inviável se a identificação das espécies não for feita de maneira correta. Então, agradeço por toda a parceria, espero que a gente possa comemorar essa data, esse aniversário por muito tempo e que possamos colher muitos bons frutos a partir dessa nossa parceria no futuro. Parabéns a todos e obrigado por toda a colaboração.